Lá vem Corinthians para o ataque, Roberto Carlos da Mira, adiantou para Bruno César, tá na área, rolou pelo comando até essa festa, Ralf, Bruno! Tô com Líndia! A torcida está de branco e é rato, o duro muda isso aí! Tentinho é dentinho! O Timão abre o placar do jogo do mestrado do Paquengu, na marca de 40 minutos do primeiro tempo. Jogada pela esquerda rápida, o Timão desce, Bruno César, Detinho, Alina Beiga, o toque para o gol. Bateu no zagueiro, enganou, goleiro vai para a rede, caiu na rede, caiu na rede, é gol, é gol do Timão. Dentinho, Dentinho, camisa 11, é bola na rede, bola na rede. Lá vai para o ataque, Noroeste, Mandinho, domina, enfiou, boa bola pela ponta esquerda, chance do Noroeste, atropela, canhota, Thiago Marim, pro gol! Ô Noroeste! Thiago Marim empata o jogo! É hora que a alegria, expõe o coração! Dá mole, a defesa do Corinthians, o Nando Mestre aproveita bem, Thiago Marim lançado pela meia esquerda, levou para grandeado, goleiro sai, ele bateu cruzado, rasteiro para o fundo do gol, empata o jogo! Thiago Marim, camisa 10, é bola na rede! Noroeste! Bola na rede! Onde o Senhor! Onde o Senhor! O que é isso?